Aqui é o Thiago, vamos lá então continuar em The Sinking City Parece que está a dar aqui feedback na live, desculpem lá Ok, agora sim Já está normal Bom, vamos lá então, desculpem lá por este precalço técnico O que é que nós tínhamos de fazer, que eu já me esqueci Oito homens Ok, ah sim Respeitos foram agredidos no Clube Orion Rodovia São Miguel, Rua da Universidade Temos de ir então para o Clube Orion Rodovia São Miguel Sul da Rua da Universidade Centro do Advento Agora Rodovia São Miguel, Centro do Advento O Advento está aqui, portanto Rodovia São Miguel Espera, como é que dizia lá? Rodovia de São Miguel Sul da Rua da Universidade Portanto tem de ser mais ou menos aqui Ok Agora onde é que tínhamos de estar aqui? Temos de ir para cá E por lá E por lá Agora onde é fresca? Agora onde é fresca? É, está a rua? É Para o Clube Orion Olha Aqui está ele Eita Espera aí que a coisa aqui está feia Será que podemos fazer mais munição? Eu acho que não Não tínhamos pólvora Sim Como assim, meu? Por que eu queria este bicho? E o outro, vai lá vai, calmo Vamos ter munição Só espero que haja aqui alguma coisa interessante Não, 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 não É até shotgun Faço ideia, mas já não gostei Assim que aqui entrei já não gostei Para cima ou para baixo? Normalmente a treta é em baixo, portanto vamos para cima Só espero não estar errado Pô, não vais por aí Não vais por aí Maluco, eu vou usar o RIS? Ai, Tantio, meu Tantio Vai lá vai, como é que eu não vou safado aqui? Tantio Bem, isso vai ser interessante Ainda por cima um deste Bem, caiu na armadilha Um, um tiro Ai, apanha isso, mano Que desgraça, mano Que desgraça Mesmo a sério, grande desgraça, mano Olha, dá para fazer mais um derriff Ok, temos três balas de riffs E é só amigos É só o mesmo que temos Cheio de amigos, mano Como é que é possível E tipo, este sítio não é nada macabro Mesmo nada E não dá para apanhar munição Ou recurso e etc É sério Aperto os molas Nossa, dá para fazer mais algum derriff Eita Eita Ias matando o coração Ao cara do otário Eita Ias matando o coração ao cara do otário Blackwoods Blackwoods You mean Ebernote The preacher I don't know We didn't exchange business cards One of the order And I'm just a guard I need a rest And a stiff drink So is there anyone around here Who knows what's going on Go ask the wizard Upstairs Is it Is it getting dark in here You brought this on yourself When you join the clan Mayor take you It's getting cold Iam Isso é porque estás a falecer Bem feita Que é para não seres otário Eita Calma, calma, calma Recupera a sanidade, mano Não te passes Ui, pólvora Uma bola Sucata Algo mais se passa aqui Liga a luz Ah, this is a Ebernote A Isto está a ficar muito macabro ordens da não vou dizer o nome porque enfim Evernote Blackwood está devendo aluguel já houve avisos suficientes mando homens para fazê-lo de exemplo faça parecer bom para os jornais afinal eles são todos cara de peixe PS veja o que eu estava aprontando enquanto isso se Blackwood é de confiança meu nome é Teddy Roosevelt ah maluco tão bom tão bom tão bom onde nós viemos tão bom man vou fazer aqui algumas de shotgun também 6 uma aqui de rifle 2 oh jogo obrigado obrigado tá ajudaste-me muito agora mas isso também significa que qualquer que esteja aqui não vai ser nada bom deixa-me dar aqui um save ah ah eu estava a apontar para cartão mas a carta parecia que não tinha grande coisa eu estava a apontar para a carta mas não parece que haja aqui grande coisa na carta será que alguma coisa me falhou será que alguma coisa me falhou ah é mais para cima eita o que é que se passou aqui nada normal mesmo maluco desce daí são os maquiavélicos é que dá para abrir aqui a porta a porta não é não é Vamos lá. Alá vai, espera aí que estás a falecer. Não dá para fazer mais. Vá lá, o que é que tu faças? És burro. Burro és tu, Tiago. Não meteste a arma. Vamos lá. Vá lá vai. Até Bracabana. Até Bracabana. Olha esses coisas. Algo é muito mais triste de causar pain. Eita Juras? Eu só estava a ver se isto era tipo um atalho Eita tantos Desce! Desce daí cara do otário Eita tantos meu Está cheio de bichos Está cheio de bichos aqui meu Como é que é possível? A voz está cheio de bichos aqui Como é que é possível? Isto vai mesmo com a shotgun Isto não vai ser assim Vai ser com a shotgun Vai ser com a shotgun Isto não vai ser assim Vai ser com a shotgun Ah! Daqui é mais fácil Então bicho E aí dá para fazer uma bala e ainda agora apanhei munição e já gastei tudo pô é sério É difícil curar-me, gastar um kit médico do que gastar munição com estes tipos Agora que já se acabou os kits médicos Dá com a chota, fazer o que aí? Eu, Evernote Blackwood sou inocente, meu único objetivo é salvar a saciedade da loucura e garantir a segurança de Harriet Doug Ou seja, a professora Think you're funny, Blackwood? A confession, a real one Write it down while you've still got fingers Think you're funny, Blackwood? A confession, a real one Write it down while you've still got fingers Tá tudo? Aqui é aquela porta Esta é a porta para descer Ok Ainda há mais um andar Fogo a sério Mais bichos ainda Epa, sério? Há bichos mais otários, mano Sai daí Sai daí O que é isto? Passas lá em cima Fporo Fácil 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 F stubborn Estava a ver que não morrias Eu é que ia morrendo Está cheio de bichos desta cena Lá vai Gastei munição Ainda agora apanhei munição e já a gastei toda outra vez O que fala? Com um caraçazão Assim é difícil É para fazer o que? Com isso, é para fazer algum kit médico? É para fazer uma de rifle Enfim, é o que vamos fazer? Duas de rifle A porta não vai bater A sério, eu vim aqui para nada A porta não vai bater Eu vim aqui para isto Eu vim aqui em cima Para gastar munição Gastar recursos Ser atacado por bichos macabros Ah, está aqui uma chave, espera aí Chave níquel Será que é para apanhar a porta lá em cima? Possivelmente Vai estar aqui cheio de bichos meu Hey, você não pode pular em aqui Esse clube é off-limits para não-membros Especialmente, você damn Newcomers Ah, am I kidding? A clube é uma blastered Warzone Eu tenho uma malucação aqui E nós estamos todos na frente Quem é você, de qualquer forma? Charles Reed Private Investigator Eu estou procurando um dos seus recentes Uh... Guestes Certo Você quer dizer Aquele maluco preachado do mercado de pesquisa Isso é toda a sua culpa Ele era o que Summonou esses beijos Ah? Como ela se invocou O que é tão especial sobre ele? Ele é um maluco Ele é um maluco Ele é um maluco Ele é um maluco Ele não tem respeito Para o que as coisas estão Há um maluco Há um maluco Isso deve ser bom Então, o que ele faz para você Exatamente? Olha por aqui Esse lugar é um maluco Com um maluco Com um maluco É claro que ele é um maluco É claro que ele é um maluco Nós nunca tínhamos uma coisa Se não fossem maluco Se não fossem maluco Se não fossem maluco RENT 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 Oh, não me diga Vocês jokers São lindelores agora Não é uma maluco Você sabe como é Reed Heights Advent Old Grove Dangerous lugares Sem o tipo de proteção Ok Extrução, sim Se eu não sabia melhor Eu diria que isso Sua sombra como Um racqueto de proteção Para mim As suas palavras Não as minhas Além disso Nosso grupo Deve ter financiado Algumas 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 Então Você vai me dizer O que ele é? É sua vida Meu amigo A escuta Eu enviou ele Nunca voltou Amo Eu acho que Abernou pleou Para a vida Para a vida E o que ele 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 Tu és muita ruim, amigo. Vocês até o vosso mestre mataram. Caras de otário. Estou na miséria. Nem tenho kit médico, não tenho munição, não tenho nada. Mesmo na miséria. Ele merecia. Juro de pés juntos. Ele merecia. Por ser quem é. É, a sério. Tipo, não dão munição nenhuma ao jogo. Agora estás a ser... Muito lixado, mano. Mesmo a sério, mano. Não dá munição a porcaria do jogo. Duas balas. Olha para isto. Duas balas. Os brancos mais brancos. Dicas de lavanderia para mulheres sagazes. Os brancos mais brancos. Amor sobre o Capão. Uma novela romântica. Ainda por cima. Gastei a munição. A pouca munição que tinha com estes caras de otário. E o jogo não me deu mais nada. Pfff. Pfff. A sério. A sério o jogo. Pfff. Vai lá, vai. Eu, Evernote Blackwood, sou inocente. Meu único objetivo é salvar esta cidade da loucura. Tá. E aqui. O membro do... Não vou dizer qual é o... O clã que ele pertence. Vocês estão a ler. Me contou que Evernote Blackwood tem um escuadrijo. Na rodovia da Costa Profunda. Entre a rodovia do Capitão e a Avenida do Charco. O clã enviou botedores para lá. Mas eles nunca retornaram. Tá. A má notícia é que perdi... Gastei a minha munição toda, 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 toda. Toda. E os meus kits médicos todos. Ai, moleque. Eu vou dar um save. Não vou às coisas correrem a mal. Este save foi quanto foi hoje? Vou gravar aqui uma à parte. Vou dar aqui um save à parte. Xiii. Pesadelo que foi a este sítio. Mesmo a sério. Bom. Onde é que temos de ir agora? Salvador. Blackwood tem um plano. Blackwood quer saber a cidade da loucura. Ou pelo menos é o que ele diz. E a Harriet Doug é essencial para o plano. Tá. E há mais alguma coisa? Não, não bate. Bom. Como é que era? Rodovia da Costa Profunda. Rodovia da Costa Profunda. Rodovia da Costa Profunda. E onde é que isso fica? Eu lembro-me nós termos estado na Avenida do Charco. A Avenida do Charco. Onde é que era a Avenida do Charco? É aqui no Porto da Salvação. Rodovia da Costa Profunda. Entre a Rodovia do Capitão e a Avenida do Charco. Rodovia da Costa Profunda. Era no Porto da Salvação. Rodovia da Costa Profunda. É entre uma e outra. Portanto. Entre a Avenida do Charco. É aqui. Era entre esta. e esta. Portanto tem de ser aqui nesta zona. Tem uma marcação para lá. Eita, uma luta onde fica a próxima. E é um pouco longe. Quer dizer, também podes ir por aqui, não é? Aí do Porto da Salvação. Ora, onde é que temos aqui uma... uma cabine telefónica? Está por trás. Vamos lá. O objetivo é aqui, vamos para aqui. O objetivo é aqui, vamos para aqui. É para aqui? É. 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 Ainda estamos numa zona perigosa Mas havia ali munição Havia ali recursos Isso é que é pena Estava a ver se eles vazavam dali mas eles não se vêm embora Acho que é para aqui não é? É Dois tiros Isto vai ser muito bonito vai Pareceu ali um bicho Pareceu ali um bicho Ele está cá na mesma acerta o bicho Não está? Ele está maluco Estava a ter um delirio Cozinha da costa profunda todos são bem vindos Ai nós estamos mesmo muito a mal a sério É Smells like fish soup Ah Smells a few days old There's enough food in here to weather a siege There we go Guess his next move is one of these Smells like fish soup Eita maluco Oh Jogo não queres dar assim um tipo uns recursos Quais queres mano Pah sei lá munição ou Recursos para fazer um kit médico Eita maluco Rápido mas limpo Hum Todo mundo esteve aqui recentemente Amém É lá em baixo, ok Espera lá, se é lá em baixo Deixa-me o cá lá em cima Limite de carga atingido Molas, molas já é para fazer kits médicos, não temos álcool, ficamos na mesma Com caracis Hum, alguém gosta de leiturar Ok, vai dar para fazer qualquer coisa aqui Tipo uma bola Isto é molas, molas é para os kits médicos e etc Temos muitas E agora temos de ir lá abaixo Possivelmente vai lá estar monstros, não é? Possivelmente Andar aqui um save Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau Calma Para a sanidade maluco Não estamos em posição de enfrentar monstros Mais pessoal Mais pessoal do clã Que sitio mais bizarro Passa lá em cima Vamos fazer uma reconstituição do que se passou aqui Aqui, para o mar Eu nunca pensei que eu poderia tomar essa jornada Vá em cima Enquanto eu falo com os outros Falta mais algum Parece-me que este foi o número 1 E lá o de cima foi o número 2 E aí E aí E aí E aí E aí E aí It is time. Time to strike down the false prophets of the Order and to take back Professor Doe. Time to figure this out. He said here, I see them all over there. Is it going to be like this? Let's see. 1 Finish off the interlopers. They no longer matter. I'll see you all upstairs. 1 2 Here, into the sea. I never thought I'd be able to take this journey. Go ahead while I speak with the others. Is it going to be like this? Where is it going to be? Here. It is time. Time to strike down the false prophets of the Order and to take back Professor Doe. Blackwood is going after Harriet Doe. Took a small army with him. Just need to figure out where he went. Eita. Marcações. Encontrei um mapa com várias marcações. 1 2 2 3 3 4 5 5 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 15 20 20 21 21 21 22 23 22 23 24 24 25 25 25 26 25 25 26 27 28 28 28 29 29 30 31 o oeste o porto da salvação porto salvação é aqui agora oeste o oeste travessa pembroke é aqui e eu disse no fim da travessa pembroke tanto é mais ou menos aqui e há um ponto ok é bom mexido aqui é a sério não tem nada de munição tem nada tem zero e nem kit médicos eu tenho mesmo a sério está aqui uma desgraça autêntica e olha temos aqui uma cabin de teleporte viagem rápida é bom então busco deixa eu ver um pouquinho palos para o pessoal que vai ver esta live mais tarde em formato de vídeo espero que tenham gostado termina aqui então mais uma parte para vocês fiquem bem amigos até a próxima